Como já foi uma vez, quero viver numa terra que sonha Em cada canto a gente fez, nesse rio grande, tanta façanha Onde é que foi parar? Aquela força, aquela energia, o jeito de caminhar Com raça, com fé, com alegria A gente sabe bem o que quer, e não quer mais esse pouco A gente quer mais, quer andar pra frente, um do lado do outro A hora é agora, vambora fazer, o rio grande da gente pra mim e pra você Levanta a tua voz, vem mostrar teu valor E agora um de nós vai ser governador Vamos, vamos, vamos Eu sou gaúcho, sou rio grande, sou amor Eu sei da minha força, eu sei o meu valor Sou Eduardo Leite, meu governador Vamos, vamos, vamos Eu sou gaúcho, sou rio grande, sou amor Eu sei da minha força, eu sei do meu valor Sou Eduardo Leite, meu governador Vamos, vamos, vamos Vamos avançar, vamos crescer Vamos, vamos, vamos Vamos todos juntos pra fazer acontecer Vamos esperança, vamos Eduardo Vamos segurança, rio grande, sou delegado Vamos prosperar, vamos entrar Vamos gritar pra todo mundo Vamos, 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 meu amor Eu sou gaúcho, sou rio grande, sou amor Eu sei da minha força, eu sei do meu valor Sou Eduardo Leite, meu governador Quem vai mudar o grande é o grande, é o grande, é o claro São vocês, cada um de vocês Vamos, meu grande Vamos, vamos, meu grande Vamos, vamos juntos Sou Eduardo Leite, meu governador Vamos, vamos, vamos Eu sou gaúcho, sou rio grande, sou amor Eu sei da minha força, eu sei do meu valor Sou Eduardo Leite, meu governador Eu sei da minha força, eu sei do meu valor Eu sei do meu valor Eu sei do meu valor Eu sei do meu valor